Hoje pela manhã, estive na Delegacia de Polícia da cidade de Sarandí, conversando com o doutor delegado Adriano Garcia, que falou com as equipes de reportagem sobre como anda a investigação do último homicídio ocorrido na cidade. Bem, a partir do momento em que chegamos ao local, nós levantamos rapidamente câmeras de monitoramento, duas câmeras, uma delas registra a execução propriamente dita. Na execução propriamente dita, dois detalhes. Um, o indivíduo que está de agasalho preto, ele chega a agredir a vítima, quando a vítima já estava ferida por disparos. Um segundo detalhe é que o outro atirador, em certo momento, ao que tudo indica, ele deixa cair a arma de fogo, recolhe a arma, ambos empregam fuga. O segundo vídeo registra a chegada dos executores no veículo que permitiu a fuga. Trata-se de um Volkswagen Gol, de cor preta. O registro dessa imagem permitiu identificar o agasalho utilizado. E a partir daí, policiais militares aqui de Sarandí obtiveram a informação da localização do carro, de quem seria um dos atiradores e onde estaria esse veículo e as vestes de um dos atiradores. E foram então que se deslocaram a essa residência. Lá chegando, eles apreenderam o agasalho de cor preta. No segundo vídeo, em que os autores empreendem fuga, permite-se concluir, durante o congelamento da imagem, de que essa blusa de cor preta, apresentando detalhes de cor camuflada, ela foi utilizada pelo indivíduo que entra no carro pelo lado esquerdo. Inclusive, o veículo apreendido é o mesmo veículo utilizado. Então, assim, o indivíduo não foi alcançado, ele não foi conduzido à delegacia, não foi localizado pela polícia militar. Mas, a partir do belo trabalho da polícia militar, nós conseguimos qualificá-lo e vamos ainda, temos esperança ainda de que ele seja apreendido em flagrante a um menor de idade e de que o maior identificado seja, de fato, preso em flagrante.